Música 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 15 Não cansar muito Música O primeiro é tomar um gol e depois não não planha Toma um gol Fica foda depois né Ah pra buscar fica foda 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 Assistindo Foda 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 Obrigado. Não vai decepcionar nessa hora. Obrigado. 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 Não. Você falou se vai ser alguma coisa aí ou cada um vai ficar assim? Não, cada um vai ficar assim. 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 A minha mulher começou a filmar os jogos lá. Ali eu sou seu salário e pão. Caleto? É. Quando eu comprei o tripé igual o teu. Ela não tinha tripé. Ela filmava na sala só. Daqui a pouco eu olhava assim. Colocar o canto da quadra, tipo assim, o teto assim. Vai, vai viagem. Na hora do jogo, assim, o melhor momento do jogo. Daqui a pouco cair a bola estragada amanhã vai teto assim. Isso também ia acontecer quando eu era o primeiro ano. Eu tinha jogado com o tablet ainda. Eu tinha jogado com o tablet. Era com o tablet ou já? Não, com o tablet. Primeiro jogo do ano passado do baixo jogo. Com o tablet. Mas era qual o jogo que eu ia aqui? Não, mas tinha o primeiro jogo com o tablet. Já no rei da bola. Tinha lá em cima ainda. O primeiro jogo com o tablet. Foi uma jogada. Foi uma jogada. Foi uma jogada. Foi uma jogada. E perdi a bola. A jogada ele não ganhou. Não perdeu. A jogada. É. O jogada. Ele só fez a mãozinha. Sim, não foi a porta. Estava pensando no passado. A chuva, a chuva. Sai muito crespado. Ih, crespado. Não importa, mano. Depende de quem for chamar, faz a porta. Só de pegar o chino lá e mandou e não chamou. Eu penso lá, o chino tá louco. Nada aqui, ó. Aqui, ó. Pede aqui, ó. E sabe aonde que eles vão fazer? Na Top Sport. Só lá do chino. O chino ali, né? O chino também é bom lá, mas eu acho que muito que tem. Agora tem que... Os mandantes vão entrar, né? É, tem sorte de cuidar quem tu chama. Tem que precisar lá na parafissão. Vamos lá, vai dar a conclusão certa. Tem que saber o neclozinho tu chama pra jogar, Sassi. Tem que saber. Tem que saber. A Sambra tá em botar ordem pra os caras não ver que não tem um tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa. O futebol é meio que eu fiz o set. Nós ainda... Foi a primeira liga, a segunda liga, nossa. Bem tranquilo. Você está com todo o jogo, né? Não, não. Não, não. A quadra não é pequena. A quadra não é pequena. A quadra não é pequena, mas tem que ter uma confusão. O único time de confusão é aquele Puma. Ah, deu essa forte. Não, mas o jogo deu confusão no passado. O treinador deles foi expulso. O Felipe Alves. Tu se interessa? Vamos ver. Tu se interessa eu vou falar com o cara da quadra. Ah, não é. O torcedor do jogo não é falar com o cara da quadra. Tem que ver o time mandante que entra. O time mandante, entendeu? Não, não, não. Tem que fazer um torneio. Tu vai falar com o cara da quadra. Aí é torneio e volta no quadro daqui. O torcedor do jogo tem que ver qual os mandantes vão se interessar primeiro. Aí tu fecha os mandantes primeiro, depois tu abre tudo visitante. Ah, não, não, não. Não é isso aí. Torneio, torneio. Ah, não. Torneio não. Tem que ver com o cara da quadra, ali da Rússia, do Rio, do Sol do Rio, O Thiago quer de sete filhos. De sete filhos não é nada caro que o Thiago de sete filhos não é nada. É caro? No time? Ele é um time. Não é caro também na André. Só que o problema é horário na André. É hora do Castelinho fazendo. Mas é que o Thiago faz esse torneio dele daí e não vai querer. O Castelinho faz ele. Tem três times que eu vou fazer o time. Quando eu falei do salão, ele quer uma boa coisa. Me tornei do salão, tem um gurusão, mas talvez eu não podia ir a 20 já. Não, não, esse mês aqui não. Esse mês aqui... Esse mês aqui... Esse mês aqui... Que foi na mesma ovelha, você aqui. Ah, eu aguento o problema. Qual é o tipo de detalhe desse tipo de tempo? Madagascar, Chelsea... O time do Amens aí. O time do Amens. Aí é o Black Cabal. O time do Amens. A gente arranhou um gol pra cá, né? O time do Amens. 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 Ah, tá precisado de dança, se precisar de um giro, e eu pensava que eu só vou trabalhar. O Lino já arrumou a arma. Daí eu disse pra ele, ele pegou os caras e tava pitando ali pra nós, não ia queimar os caras. E um pouco ele tá certo, né? Ah, mas tem que ficar. Não, eles falaram se eu conseguia uma, mas não era. Era pra ver se eu conseguia, não. Era pra ter que virar algo. Ele não era, beleza. Mas é que eu penso assim, ô, o cara não foi pitar um antes de eu ficar. O Júlio pelo menos foi um, porque eu vou jogar aquele dia que não podia. O problema não é esse, o problema é que eu te convido e... É, como o João. Eu falei pro João, eu achei que o João fez errado de não adivinhar. É, mas o Lino, ele te cegar e ele te tirou e na frente também. Claro. Ah, o Júlio já tá meio na vitória. Tem que amar o calçãozinho, só. Tem que perder a boia, essa boia, quando ele vai dar o cartão. Ele vai assim, ele vai assim, ele vai assim. Pô, não, o que dizia que eu assino, não, 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 se impõe a dar o cartão. Né, tem que se impor. Não, 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 não. Uma coisa que não é, é isso aí, ó. O jogo tá pegado. Mano, eu tô agora. Aí tu ganha. E te impedindo ainda. É pra ficar barulho, né? Não é o de pelado? E você que sabe o que que é? Não sabe administrar o jogo. Sim. Tá 1 a 0. Deu uma falta e foi. Mais um mês. O time tá ganhando. O time tá perdendo. Ninguém vai ficar bravo. Deu uma empresária com o time. O time tá perdendo, não é? As caras... A gente vê. Compre! Compre! Vamos! Vamos. Obrigado.